E aí rapaziada, aqui é o ZDK e nesse vídeo rapaziada vou estar passando aquela dica pra vocês de 3 erros aí mano que te impede de subir capa no Free Fire, beleza? Mas antes de tudo já quero pedir pra vocês estar deixando o seu like aí no vídeo mano porque quem não deixou o like no vídeo não vai pegar message na nova temporada, não nessa, na próxima que vai vir E rapaziada, de coração mesmo mano, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal, beleza? É porque o YouTube entende, quando você não deixa o like no vídeo, ele entende que você não tá gostando do conteúdo e acaba não recomendando pra ninguém, é por isso que eu peço o seu like, beleza? E também é a única forma rapaziada de você poder me ajudar aí mano, eu traço tanto conteúdo pra vocês de dicas e eu só necessito disso aí que vocês me ajudem Bom, eu estou aqui rapaziada, numa ranqueada, junto com o Maxinho aqui da minha line né, beleza? Tô jogando um duo aqui versus squad, eu acho se não me engano Mano, já foi um ali de Haro, foi atirar em mim por quê? Atirar em mim por quê, doidão? Mano, o cara quer atirar em mim rapaziada, eu tô entrando na casa de boca, o cara quer atirar em mim já tomou na boca, o filho nem jogou direito Bom, eu vou estar passando os primeiros erros aqui agora pra vocês, beleza? Que tipo, acho que isso aqui, acho que geral comete, mas nunca ninguém percebeu isso Que é atirar e se movimentar ao mesmo tempo Tipo, se movimentar indo pro lado e subindo capa Tipo, jogando um personagem pro lado e subindo capa Acho que você entendeu a referência que eu fiz aqui Tipo, você coloca o analógico de andar pro lado e tenta subir capa E mano, isso aqui é o pior erro Ó o cara lá em cima, já tomou trilhões, nem jogou também Caramba, o cara não tá nem jogando direito, tô até com dó aqui E rapaziada, mano, isso aqui é o principal erro de tudo, sabe? Tipo, eu acho que isso aqui, mano, a maioria das pessoas comete esse erro E até hoje, mano, ela não conserta É algo, rapaziada, que vocês deveriam já ter visto isso, mano Se você tá treinando, comentando erro e não tá conseguindo subir capa Não repete o mesmo erro de sempre, sabe? Porque às vezes, rapaziada, isso aí vai te prejudicar muito Se você tiver numa partida importante, se você tiver no campeonato Ou qualquer outra coisa, sabe? Então, na hora que você for subir capa É... Agacha, levanta Eu acho que o único movimento que vocês devem fazer é isso É esse, mano Ou se movimentar, mas sem subir o capa, beleza? Não subir o capa e se movimentar ao mesmo tempo Nada disso, família Vamos ver se tem cara aqui no drone Ó, tem cara aqui no drone Vamos ruxar lá nesses inimigos aqui, mano Porque eu tô querendo kill Eu tô querendo kill Eu já tô com três aqui, mas Tem pouquinho vivo, mano, na ranqueada Então eu preciso de kill para poder trazer um vídeo da hora pra vocês Bom, já que eu trouxe o primeiro truque aí, mano O primeiro erro aí Não o primeiro truque, né? O primeiro erro aí que vocês cometem geral Acho que até eu já cometi isso aí Hoje em dia eu não cometo mais Mas, rapaziada Geral cometi esse erro até hoje, né? Mas a partir de hoje vocês vão deixar de cometer esse erro E só para lembrar, mano Comenta aí embaixo, rapaziada O que você está achando do vídeo, beleza? Deixa a sua opinião aqui embaixo aí sobre o vídeo Filmando as mãos e trazendo essas dicas pra vocês E também, rapaziada O jogo filmando as mãos é pra vocês verem Como eu jogo, como eu puxo capa Isso e mais coisas, beleza? É, o segundo erro, rapaziada É, que eu acho que geral cometi também, mano É pegar aquelas armas lá Tipo, vamos dar uma dica aqui Armas que são de peito Pra poder subir através do peito pra cabeça E as pessoas sobem através do chão Tipo, vou dar um exemplo aqui A Scar, mano, ó A Scar XM8 É só você estar mirando a partir do peito, rapaziada Que você sobe o capa A Scar também pode mirar do chão Porque a Scar sobe de boa Mas dependendo Tem algumas vezes, mano Que ela não sobe pro peito, né? E a partir de muitos erros, rapaziada Que vem daí, mano É, a 12 Se você puxar a 12 do chão pra cabeça Ela vai de boa, mano Ela vai bem perfeita E pegar a maioria dos tiros na cabeça Agora MP40 Se você for fazer isso Ela trava no peito Se você for fazer isso com o UMP Ela trava no peito Então, rapaziada Você tem que tomar muito cuidado Nessas horas, beleza? Porque Vocês podem fazer o teste aí Com a 12 SKS Ou até mesmo a SVD Pode puxar do chão Pra cabeça Que é capa, mano Que é capa na hora Agora M4 Scar XM8 Outras armas Que são rápidas, mano Ela é quase impossível De você fazer isso Então Vocês tem que saber Qual as armas Que puxa direto do peito Pra cabeça E as armas Que vai do chão pra cabeça Beleza? As armas Do chão Da cabeça, mano São Scar Vai algumas vezes Mas é um pouco difícil Então Não é melhor usar Do chão pra cabeça Rapaziada 12 SKS SVD Essas armas aí M4 Essas armas Agora As armas Que tem que puxar Do peito Pra cabeça Que é só Aquele toquinho lá Sky E etc É o resto Das armas aí Que vocês podem estar Subindo o capa Beleza? Então Então vocês tem que saber Essa diferença Rapaziada Tipo De Pra poder não Ficar errando mais O tiro na cabeça Né, mano Tô atrás de inimiga Aqui Mas não acho Ninguém, mano Nesse mapa É incrível isso E família Deixa aí embaixo Tipos de erros Também Que vocês cometem Que eu não Trouxe ainda No canal Deixa aí nos comentários Pra estar ajudando O próximo Também Beleza? E comente abaixo O que vocês achou Desses erros Se você comete Ou não É, deixa aí embaixo Mano Nossa, o cara Tomou trilhões 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 Bom, já fosse um Agora tem cara Nesse gel Será que tem cara Ai, toma dois tiros Oxe, o cara não caiu Pra mim, mano Como não Mentira, mano O cara não caiu ainda Pra mim Bom, rapaziada O terceiro erro, mano E o último Que eu venho estar passando É as pessoas Ficarem mudando de rude Todo momento, mano É Meus amigos Fazem isso direto Dá uma raiva Porque ele fala Ah, mano Desculpa aí Eu tô mudando meu rude aqui Fica caindo toda hora E fala Nossa, não tô conseguindo subir capa Tô caindo E rapaziada, mano Isso aqui é o pior erro Que existe Pra poder subir capa Pra poder Quem tá aprendendo A subir capa, mano É ficar mudando rude Não pode ficar alterando rude Você tem que deixar o rude E acostumar com esse rude Porque se você ficar alterando Toda hora Toda hora O seu rude Rapaziada Vai ter um dia Que você não vai se acostumar mais, mano Você vai ficar só alterando Alterando E pra poder pegar o costume Você não vai conseguir Então O que eu recomendo A vocês está fazendo É só treinar com o mesmo rude E faz o que eu fiz, mano Eu só adaptei Botões que eu não tinha no jogo Tipo Como troca de arma E coloquei lá em cima Pra poder fazer o terceiro dedo Então Isso que me ajudou A manter o meu rude E eu estou aqui até hoje Com o meu rude de boa Não precisei trocar E também, rapaziada Eu tenho uma mania De ficar trocando direto O lado de atirar O botão de atirar ali Nossa, o cara tomou trilhões Coloca um gel aqui Pra se defender, né E... Oxe, já caiu? Como assim você caiu? Então toma na cabeça Ai Que tiro na cabeça Foi esse, doidão? E, rapaziada Eu tenho uma mania De ficar trocando O botão de subir capa ali, mano Então É um dos piores erros Também Que eu cometo aqui Na minha vida Então Não fica trocando O lado O botão Aumentando Abaixando Toda hora, mano Adapta com um só Rapaziada O melhor vocês estão fazendo É isso, mano Vocês estão adaptando Com um só E... Pra poder Poder jogar melhor E ter uma Subida de capa melhor Também, né, mano Os últimos caras Eu acho que tá ali em cima, rapaziada Aqui só tem um pouquinho De vivo aqui Já estou com 11 10 kills, né 10 kills Eu ia falar 11 mil kills Tô com 10 kills, mano Vamos lá Arruxando esses inimigos Deixa eu ver onde ele tá aqui Opa, olha o cara aqui Toma Ai, que tiro na cabeça Nossa senhora Cê é louco, doidão Olha o cara aqui no chão Toma Já passou tomando na cabeça Finalizei esse daqui Que tava no chão Deixa eu ver se o inimigo tá aqui Olha o cara aqui Ah, não vai botar a cara mais não, mano Que merda Vou aqui por trás Deixa eu ver, deixa eu ver Toma Ai Foi sem querer, mano Bom, já era Acabou a partida aqui, rapaziada Espero que vocês tenham gostado dos vídeos aí Não se esqueça de deixar o seu like Porque seu like, mano Me ajuda bastante Então deixa o seu like E compartilha o vídeo pra geral, beleza? Porque até a próxima É nóis Falou! Tchau, 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 tchau Obrigado.